Rapariga falsa, Dona Angélica, churrasco, mão chimarrão, não, não, é churrasco, cerveja, mulher, mulher boa? E moté! Não, aí não é assim, senhora, boa noite, gente, boa noite, meus amores, boa noite, gente linda, bom dia, boa tarde, boa noite, com o casal praiano. Gente, voltando ao assunto, ó, sexta-feira é dia de mulher, não, é bebida, mulher e moté. Escoita! Tu, mentira! Tu, mentira! Gente, eu estava escolhendo... É porque a gente estava ouvindo a música agora, né? Verdade. Acho que tem aniversário ali, e tinha o karaokê, né? Churrasco, mão chimarrão, não. Churrasco, mulher, cerveja e moté. Ah, é? É não, é não. Só que não. Só que não. Gente, boa noite, Dona Angélica. Nossa, nessa crise, quem tá indo pro motel, será, hein? Ninguém. Misericórdia. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, casal praiano, desejando uma ótima quarta-feira. Eu estava escolhendo qual era a roupa, né? Qual vestido que eu ia usar. Porque, olha, gente, esse que eu estou aqui é uma azul, né? Esse aqui é brilhante, tá? É uma azul. E eu quis realmente ficar toda de azul. O sapato é azul, o brinco é azul. É bonita. A sopa. Sai daí, ela. Não, deixa ela, coitadinha. Ela queria ração. Ah, então vamos lá, dá ração pra ela. Ela queria ração. Aí eu coloco, tem esse daqui que é lindo também, olha. E outra coisa, tudo baratinho que o seu Elio compra pra Dona Angélica. Brilhante. Olha que brilhante. 50 real. Que brilhante lindo, realmente, ó. A loja chama Kula Clubier. Só esse daqui que realmente eu vou confessar que foi caro. Esse foi 250. Esse foi caro, viu, gente? Esse daqui realmente foi... Esse foi 250. Dava pra comprar muitos vestidos. Dava mesmo. Olha, esse foi... Mas é chique. É uma coisa mais chique. É chique, realmente. Ah, mas esses outros é chique também. Mas é muito delicado isso daqui, ó. Esse que a senhora tá aqui, custou 50. 50. Qual a diferença? E esse 200. É como... Oh, Dona Angélica. Aí depois vem esses daqui, esses macacão, ó. Esse foi 50. Não, foi 60. Esse... Nossa, lindo, gente. Veste muito bem no corpo. Uma noite de quarta-feira com a Dona Angélica mostrando seus modelitos. É bonito. Esse macacão. Porque, ó, toma a diferença. Esse daqui... Ele é aberto nas... Meninas, olha que lindo. Ele é aberto. Parece as pernocas, né? Muito bonito. E elegante também, ó. Elegante, elegante. Hoje eu vou vestir outra. Sexta-feira eu vou vestir esse daqui, tá bom? Tem esse que é lindo. E esse daqui, então. Esse eu vesti no meu aniversário. Pena que não deu pra gravar, né? É. Olha as costas, gente. Gente, realmente, muito bonito também. Bonito. Aí, quem sabe eu vi isso na sexta-feira pra desejar uma ótima sexta-feira pra vocês. A senhora é uma mulher chique, Dona Angélica. Só não, só não, seu Elio. Só a mulher chique. Não, eu sei que a senhora é, Dona Angélica. Só que, gente, pra ser chique, não precisa ter dinheiro, não. Só ter inteligência, ter, comprar uns produtos, claro. Não, não, não fala isso, Dona Angélica. Não chega muito perto, seu Elio. Olha o coitadinho do seu, olha a situação do seu Elio. Olha a cara preta, bicho feio. Eu passo na rua, nenhuma mulher olha pra mim. Se você tiver dinheiro, elas vão olhar. Ninguém olha pra mim, Dona Angélica. Se você tiver bastante grana no bolso, e tiver um carrão, bastante, ó, money, aí elas vão olhar, por interesse. A senhora é uma mulher de sorte, viu? Vamos, senhora, vamos. É, que você é muito rico. Ter casado com o seu Elio. É, verdade. Viu? Você é um menino muito rico. Que a senhora pode soltar o seu Elio aí, que... Você é um menino rico, isso. Ô, coitada. Olha lá, olha lá. Ela vai, olha, tá vendo? Ah, meu Deus do céu. Não falei que ela foi? Ela quer ração. Ela quer raçãozinha, olha lá. Ah, meu. Que foi, ela? É vinte. Você quer raçãozinha, olha ela. Ela quer ração. E eu ponho a minha planta aqui, virou... Eita, rapaz, você também vai enchendo de planta, né? É planta pra todo lado. Nós já moramos no meio do mato. Ixi, eu tô com a minha mão com perfume. Que eu coloquei, terminei de colocar... Terminei de colocar perfume, né? Tá, não vai deixar. Ela vai comer perfume, né? E ela ficou assim. Fez assim, capaz. Vamos ver se ela vai comer. O bichinho tá comendo, dona Jélia. Ela gosta, né? É o meu pai. A senhora já falou boa noite, pessoal? Não, falei não. Quem falou foi você. Foi? Foi. Dona Jélia. O que eu comprei pro seu Hélio? Olha, ele tá precisando. Olha o que eu comprei pro seu Hélio. Ó. Sabe que essas paçoquinhas não tem nem... Deve ser de dia. Eu acho que não tem. Tem o preço de amendoim. Hoje vai ser o nosso... Vixe, é melão aqui. Ai, manga. Uma delícia, gente. Essas mangas, ameixa. Comprei. Mas hoje vai ser paçoca. Hoje eu ia gravar um vídeo de manhã acordando a senhora. Porque a mesa tava farta, ó. É, mas ele me lembrou. Tinha ameixa, banana, maçã, manga. Mexerica. Não. Tangerina. Amanhã você acorda. Mexerica. Essa é mexerica. Aí amanhã você acorda. O que que é isso? Mexeriquinha. Ah, mexeriquinha da dona Angélica. É. Olha, a mexeriquinha. É, ó. A mexeriquinha da dona Angélica. Nossa, já comeu? Já comeu. Ela é enjoada. Tu já comeu? Já comeu? Já? Por que você faz muito barulho, seu Elen? Eu faço, Elen. Você faz muito barulho. Ô, filha, desculpa. Os vizinhos vão reclamar, tá, gente? Eu vou calar a minha boca. Tô brincando, gente. Um brinde. Casal praiano desejando uma ótima quarta-feira, né? Os vizinhos estão todos felizes. Pode reclamar, não. Porque eles também estão todos felizes ali com os barulhinhos dele. Quer dizer, barulhinho não. Tá certo, né? Colocou a musiquinha e tá curtindo. E ela tá... Gente, essa noite vai ser paçoca. Seu Elen vai... Paçoquinha. Paçoquinha. Trepar pras paredes. Falei besteira, né? Gente, uma ótima quarta-feira. Que Deus abençoe sua quarta-feira. Casal praiano em casa, né? Desejando uma ótima quarta-feira, tá bom? Que Deus abençoe a família brasileira. A vocês aí que acompanham o Casal praiano no YouTube. Casal praiano oficial e loira praiana oficial. E agora também lá no Olifãs. A loira praiana no Olifãs, tá bom? E um brinde. A senhora tá toda-toda lá. Toda-toda, né, senhora? Tá. Tá bonita, né? Tá bonita, senhora? Você gostou? Espero que os nossos amigos também gostem. E as minhas amigas também. Dona Angélica, todo homem gosta. Admira uma mulher bonita. Nossa senhora, deixa eu colocar... Ó, uma mulher sensual, elegante. Todo homem de bom gosto admira. Você vira. Você entendeu? Eu posso ser um cabra feio que dói. Mas você sabe que é coisa boa, né? Mas eu tenho... Não, aí também não. Mas eu tenho bom gosto. Ah, vai conseguir. Pelo menos nesse sentido, sim. Colocar um gelinho, que tá um pouquinho... Gente, então como a senhora tá terminando de falar, tá? Vai lá, acompanha a loira também praiana no Olifãs, tá bom? Espero que vocês gostem também, que vocês sejam assinantes. E também tem a loira praiana oficial, no YouTube, tá bom? Gente, beijo no coração, fica com Deus. As praias estão reabrindo devagarzinho. Ah, é verdade. O nosso amigo, que é o guarda, né? Na portaria. E sempre a gente tava ali... Dos condomínios fechados. Dos condomínios fechados. Ele falou que tá abrindo só das sete da manhã. E vai até as dez. Para, pra caminhar. Como era antigamente no começo, né? Mas dá pra gente filmar, né? Fazer um vídeo bacana. Tirar umas fotos pros fãs. Tá bom, gente? Então, é isso daí. As praias dos condomínios fechados estão reabrindo pra caminhar. E fazer, tipo, é só uma caminhar. Não pode ficar o dia inteiro, né? É, um exercício físico, essas coisas, tá? Mas, infelizmente, as outras ainda não. Então, a gente vai tentar gravar uns vídeos nos condomínios fechados. E tá compartilhando com vocês, tá bom? Que dia que é hoje? Hoje é quarta? Hoje é quarta-feira! Hoje é dia! E Dona Angélica vestiu toda de azul. Toda de azul. Tá toda chica, elegante, bonita. No salto. E fique em casa. Hashtag fique em casa. Beijo, meus flores. Nós estamos em casa. Beijo, gente. Fica com Deus. Já vai? Até o próximo vídeo. Só já vai? Vai ficar enchendo linguiça? Vou falar mais o quê? Tá cedo. Eu ia falar os nomes, né? Depois eu faço, gente. Faz tempo, né? Depois eu faço, tá bom? Depois a Loura Praiana faz pra vocês. Faz tempo, né? Falando os nomes dos amigos e amigas do canal Loura Praiana Oficial. Esse negócio desestabilizou as coisas, né? Do dia a dia, né? Oh, glória a Deus. Tá bom. Beijo, beijo. Deixa eu derramando aqui a bebida, senhor. Ah, tá. Tá derramando tudo aqui. Qual é a paçoquinha? Paçoquinha. Já viu a piada? O que que vira? Posso falar a piada do paçoquinha? Pode. Posso contar? Olha aqui. Não, não faz isso. Você vai estragar a bebida. Não faz. Vou contar a piada do paçoquinha. Presta atenção. Aí, os meninos foram se confessar. Sim. Na igreja. Tá. Aí, o primeiro chegou pra se confessar com o padre. E disse pro padre, padre, eu comi um paçoquinha. Aí, o padre, meu filho, mas isso não tem nada a ver, não. Reza dez, pai nosso lá. Aí, chegou o outro. Seu padre, eu comi paçoquinha. Ô, filho, isso não tem nada a ver, não. Reza dez, pai nosso lá. O outro chegou e a mesma coisa. Seu padre, eu comi paçoquinha. Aí, aí, o padre, meu filho, pelo amor de Deus, não tem problema comi paçoquinha, não. Paçoquinha, né? É. Aí, chegou o outro moleque. Ah. Aí, já sei, tu comi o paçoquinha. Não, seu padre, eu sou o paçoquinha. Meu Deus. Eu sou o paçoquinha. Jesus. Misericórdia. Tá bom. Você é louco, cachorro. O paçoquinha. Deus me livre. Eu sou o paçoquinha. Gente, a gente tem que rir, viu? Porque nos dias de hoje... Tem que rir pra não chorar. Oh, meu Deus. Só Deus na casa. Um beijo, 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 dona Angélica. Beijo no coração, a história do paçoquinha. Misericórdia. Sangue de Jesus. É isso daí, gente. Amar. Vindo em casa e curtindo, né? Porque a gente também tem que viver, né? Senão, misericórdia, né? Gente, beijo no coração. Uma loira pra Ana, juntamente com o seu Elio. Desejando uma ótima quarta-feira. Junto com a mexeriquinha do lado também. Vixe, tem mexeriquinha. Essa mexeriquinha é a representante da dona Angélica. Tem a paçoquinha, tem a mexeriquinha. Isso é bom, hein? E a bebidinha do seu Elio. Um brinde, gente. Um brinde, um brinde. Deus abençoe a todos nós. Desculpa aí pelas bobeiras que a gente fala. Isso é verdade. Mas a vida tem que ser assim. De momentos bons, alegres, tá bom? Beijo. Beijo, gente. Beijo.